Vou ao vivo agora com o Bruna, que está trazendo informações pra gente aí, Bruna. Bom dia, minha querida. Bom dia, Stefania. Bom dia pra você que está em casa. Stefania, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre os direitos da mulher com câncer de mama, das pessoas em geral com câncer, mas hoje voltado para as mulheres. Isso porque dados do INCA revelam que nesse triênio entre 2023 e 2025, existe uma estimativa de que cerca de 74 mil pessoas tenham câncer de mama. E aqui ao meu lado está a Lorena Sá, ela que é da parte jurídica ali da Fundação Maria Carvalho Santos e vai contar pra gente um pouquinho sobre esses direitos que essas pessoas têm. Bom dia, Lorena. Queria que você falasse um pouquinho dos direitos previdenciários que mulheres com câncer de mama possam ter durante esse período que é tão delicado. Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefania. E a todos de casa que estão nos acompanhando. Graças a Deus, a nossa Constituição Federal assegurou às mulheres que trabalham o direito de ter benefícios previdenciários durante esse momento tão delicado. Como auxílio-doença. E a depender do grau da doença até a viabilidade da aposentadoria por invalidez. Entendi. Eu queria também que você explicasse pra gente outros direitos que as mulheres com câncer têm e de que forma que elas podem se informar sobre esses direitos. Porque muitas vezes elas estão em casa e não sabem direito onde buscar essas informações. Olha, as mulheres também acontecem que às vezes as mulheres não trabalham de carteira assinada. Essas mulheres também podem requerer o benefício assistencial. O famoso BPC LOAS, que também vai garantir a elas uma aposentadoria no valor de um salário mínimo durante esse período desse tratamento que às vezes, muitas vezes, deixa sequelas e redução na capacidade e na força de trabalho. Elas podem estar buscando esses direitos com os advogados especialistas em direitos previdenciários ou também, há muitas vezes, na Defensoria Pública da União. Tem algumas que recorrem à Defensoria. No nosso caso, na Fundação, nós estamos prestando... Um dos nossos serviços que nós prestamos gratuitamente é justamente a consultoria jurídica, esclarecendo pra essa segurada, esclarecendo pra essa paciente os direitos que ela possui e como buscar. Assim como o saque do FGTS, a isenção de pagamento de IPVA, quitação de financiamento de casa, de moradia. Então, graças a Deus, eu repito, nós temos hoje uma... A legislação ampara essa mulher e essa família também. Porque não é só um bar que nós que estamos acompanhando, dia a dia, essas famílias, nós vemos que não é só a mulher. Um diagnóstico como esse abala toda a estrutura familiar. Então, hoje nós temos essa legislação que tem como nos amparar. Perfeito. Inclusive, a gente vinha conversando e a assessoria jurídica, lá na Fundação, ela é gratuita. Então, quem está em casa, que não está por dentro dos seus direitos, precisa de uma orientação jurídica, pode se dirigir à Fundação, que lá você vai ter toda assistência, vai ter todo suporte, não apenas jurídico. Lorena, para a gente encerrar, eu queria também que você falasse dessa questão da aposentadoria, do afastamento do trabalho. Essa mulher, ela também tem estabilidade nesse emprego, não é isso? Existe algum prazo ou não? Não, não tem. Ela tem o direito de ficar, de receber auxílio doença por prazo indeterminado, por quanto perdure a doença ou por quanto perdure as sequelas. Porque o que nós temos no dia a dia, nós vemos, que às vezes a mulher submete a uma cirurgia da mama, faz uma cirurgia reconstrutora, mas tem um pouco de, demora um pouco para voltar a mobilidade dos membros superiores, do braço. Então, durante todo esse período que tiver essa redução da capacidade laboral, ela está assegurada pela pré-evidência. E na Fundação Maria do Carvalho Santos, você vai encontrar serviço de qualidade gratuitamente. Nós temos nosso mastologista, doutor Luiz Ayrton, nós temos a doutora Gracélia, fisioterapeuta. Nós temos, tem todo um aparato que tem como auxiliar essa mulher com o diagnóstico do câncer de mama. Tanto da suspeita, de nódulos, e vale ressaltar, é tudo 100% gratuito. Tem também assistência psicológica para essas mulheres e também para as famílias? Tem, tem assistência psicológica, tem rodas de conversas. Então, busque, eu gostaria de falar para as telespectadoras, busquem informação. Liguem para a Fundação, procurem os nossos serviços na internet, no Instagram, que temos uma gama de possibilidades que nós estamos oferecendo ao público. Inclusive, agora, recentemente, tivemos mais de 180 exames de mamografia gratuitamente. Porque nós também sabemos que uma grande dificuldade que as mulheres enfrentam é as filas do SUS. Então, já pensou, você fazer seu autoexame, você identificar e você não demorar 6, 7 meses para conseguir fechar o diagnóstico, para conseguir retornar o mastologista. Então, nós tentamos agilizar isso também, porque nós sabemos que quando tratamos de câncer, o mais rápido possível, o melhor. Então, tem uma equipe, esse doutor Luiz Ayrton é cirurgião, ele também realiza a cirurgia da retirada, às vezes, se necessário, retirada da mama. Tem, coloca prótese, cirurgia reparadora. Então, nós estamos lá para receber vocês da melhor forma possível. Procurem, se informem, a equipe vai disponibilizar o número. Então, nós estamos aqui para isso. Tá certo, muito obrigada, doutora Lorena. Eu queria pedir para botar na tela o cartaz da fundação, são 25 anos de fundação, Maria Carvalho Santos. E, como vocês podem ver, tem o número aí de informações na tela, 869-9403-8224. Os atendimentos são toda quarta-feira com a doutora Lorena, que vai repassar para vocês todos os seus direitos e tirar todas as dúvidas. Stefania, por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruno. Informações super importantes, gente, que a gente está sempre compartilhando junto com vocês, né? E...